Caraca velho, bora Clem Ei carnista, bora Tá no chique que eu respeito tudo sua mãe Bora Caraca velho Tá aqui na moto velho Não é possível, é boot cara, nem ele não É ele pô É não pô, é boot, deve ser Não, ele acha que não dá pra ele Caraca velho Nem ele não, Clem, se não ele parava aqui Caraca, nem ele não pô Agora ele vai Pera aí, pera aí Entra aqui ô pangaré Outro lado, outro lado cara Outro lado, outro lado cara Ufa Aleluia 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 Ai buzó, ai buzó muito velho cara Fechar a porta Fechar a porta Caraca 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 Ô, tá aí na porta, ô, tá aí na porta Ah, ou é o cara que... Ah, eu acho Não, não é não Tô sem arma, tô sem arma Tô sem arma Granada velho, tô sem arma Peguei 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 E é do próprio Daquele dia lá Bora galera, vamo lá, vamo lá, vamo lá Só daí, só daí Corre, corre, corre Sempre nas canelas que o negócio fica Vou aumentar o volume aqui Esse jogo Deve ter que ser ligado no volume ambiente Galera, se a live bugar aí Se a live bugar aí, desculpa aí que... Aplicativo da Xbox é bugadão Eu acho que eu vi um carro aqui, ó Viu aí Olha lá na frente, tô vendo A Marco Andro Ficou muito velho, eu não quero não Engraçadão você, hein Realmente, um comediante nada Tá lá na frente, amarelinho Tem uma casinha aqui também A casinha também É, vamo lutear logo que senão... Vamos frio Tem mais uma casinha ali na frente Mais uma casinha ali na frente Deixa o Chris dirigir não Que ele tá bêbado, né? Bora, bora A gente tá no carrão? A gente tá no carrão? Não tá Cadê? O Cristiano passou direto Não, tem a casinha aqui na frente É que eu tô procurando um bar Cristiano Eu tô procurando um bar Ele e esses cabelinhos dele Olha o cabelo Aí, entra alguém nessa casinha aqui, ó Aí, entra alguém nessa casinha aqui, ó Oxi, eu também fui... Eu também fui tiro aqui, ó Tiro, tira aí Tiro, tira aí Tiro, tira aí É, quem tá bêbado aqui é o Chris Você pulou do carro ali, pô Você pulou do carro, pô Você pulou do carro, pô Teve várias emoções, pô Achei a mochila Eu vou na casinha aqui na frente Eu vou na casinha Granada, pô, velho Achei uma dúvida, beleza Nada de seu cil, velho, cara Esse jogo aqui, pra se dar bem Você tem que treinar bastante Jogar muito E mesmo assim, a vez você não se dá bem Cadê? Peraí, peraí É um jogo de estratégia, né? O jogo bom aqui é jogar em equipe Cadê? Peraí que eu tô aí Peraí que eu tô aí Peraí que eu tô aí Eu vou pegar pra usar Tô na alma já, pô Ué, tá minhado já? Ih, cara, Clayton tá minhado É? Caído Vem cá aqui então Clayton Tá aqui ó no chão, ó Tá aqui ó no chão, ó Peraí, deixa eu ver se eu Vou dar uma coisa aqui O Cuxinha já tá com a mochila Tá aí no chão aí, ó Tá aí no chão aí, ó Eu tô precisando de mochila Ah, eu tô precisando de mochila Tem coisa aí É, e aqui... E aqui tem coisa Caraca, a blusa flutuando, gente Caraca, a mesa apareceu depois Bem louco Avião, avião, rolo, tchau avião Ô, paraí que tá aí, caralho Ué? A gente mesmo deu assim, ó Cadê o cinto? Segurança Eu não sei se for Vem queria perder o dedo aqui nessa merda Olha o cinto de segurança Logo das trevas Andride Salve mano, beleza? Ah, lutou o avião, hein Vai lá? Luta o avião, será? Vai lá Se aparecer muita gente mais de pé O Crayton tá aqui, já Batiu Ah, Crayton! Ah, Crayton tá de carro, pô Ah, Crayton tá de carro Tá com bugger aí Ah é isso, né Nem pulga ele não, ele ta vindo aqui É ele que ta vindo? É Espera ai Vê se ele vai entrar no nosso carro aqui Bora, bora Entro... É Caju É bom que se morrer morrer uns quatro juntos Oi Hello 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 Ta fechando, ta fechando, ta fechando Bora, bora Acelera, acelera, usa o nitro Sobe, 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 caraca velho O negócio é rápido velho Aqui sobe Sobe, acho Bota devagar, vamos pegar o círculo Vamos pegar, vamos pegar Sobe, 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 sobe Caraca, vai cliente Desce por conta, cliente Vai cliente, caraca Caraca Acelera, saiu, filho É É É É É Caraca Tô Tô Anestediado aqui Douglas Trash O nome do jogo é Battleground, cara Tubic O que foi? É Ah A pedra A pedra Caraca O que tá, quem tá, quem tá, quem tá bento dai? É o Cleid ou o Chris, cara? O pede Vou pegar o carro aqui, o Cleid vou pegar o carro aqui Forra o deus Obrigada Pegá pro David, pegar pro Dave Peraí, peraí, vou tentar pegar ele, peraí. Tem dois. Errou! Atira nele, Cleide. Caraca. Passou. Matou? Não sei não, cara, já morreu. Matou, matou, matou. Matou, Matou, Matou. Tá atirando, tá atirando. Morreu, morreu, ele morreu. Faleceu. Tô tentando, tô tentando achar, né, velho? Atrás, tá pra trás. Aqui, aqui na frente, aqui na frente, Cleide. Morreu. Caraca, volta, carro.